E aí, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui na Serra do Gaspar, na casinha do meu pai aqui, juntamente aí com o Juninho e meu pai ali do lado, estão aqui dando um milho aqui às galinhas, né, Juninho? Isso aí, todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, pessoal, linda a criação de galinha aqui, ó, alimantando as galinhas aqui logo cedo. E aí, pessoal, que maravilha, hein? A vida aqui na roça, no interior da Paraíba. Logo cedo, né, meu pai? Logo cedo, já estamos por casa, né? Alimantando as galinhas, o restante está no mato, né? É, só chegou essas três, mas o restante está ali, né, no mato? Chegou tudo, não, só chegou três, porque já está tarde, né? Isso aqui é tudo de bocheira, se fosse cedo, de manhãzinha, aí está tudo, hein? É, vai, essa aqui é a rumã, né? É a rumã, né? Que conhece aí, pessoal? Rumão, ó. Rumão aí, precisa ir para o remédio, hein? Isso aqui é a vida simples aqui, pessoal, no interior da Paraíba. E aí, pessoal, chegando umas galinhas ali, ó. Além da criação aqui no sítio, hein? Galinha de capoeira. Galinha de capoeira aqui, ó. Quem é de vocês aí que gosta aí uma galinha de capoeira aí? Torrada, nem presta, né, pessoal? Olha aí, ó, maravilha, aqui no sítio. O galo está ali, pessoal, mas está meio cimado, ó. Olha lá. Pézinho de maracujá ali. E o Juninho está aqui, ó. É isso aí, galera. Vamos embora, deixando o like aí. Pessoal que está chegando agora, né? Se inscreve no nosso canal. Se está chegando agora, deixa o like. E nós estamos aqui alimentando as galinhas de capoeira. Compartilha aí o nosso vídeo, né, pessoal? O vídeo é verdade. Muito importante, né? Muito importante aí. Estou aqui juntamente com o meu pai. Logo que a gente chegou aqui, ele já estava alimentando aí as galinhas. Né? Não é isso, ó? É, além da criação de galinhas aqui no sítio, né? A casa do meu pai. Um lugar aqui muito bom de morar, né? Muito tranquilo, né? Um lugar tranquilo. Show de bola aí, pessoal. Um lugar aqui maravilhoso, né? Mostrar aqui, ó. Casinha ali embaixo também, ó. Casinha simples. Período da Paraíba. Só maravilha, viu? Olha esse cacho de banana aí, ó. Olha o tamanho, pessoal. Só maravilha, viu? Crescento de coco aqui, ó. Olha a vista daqui, pessoal. Que maravilha, viu? Muito lindo aqui, pessoal. O dia hoje amanheceu querendo chover, né? Nublado aí, como vocês estavam vendo aí no vídeo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, ó. A casinha aqui do meu pai, aqui no sítio. Juninho, tá aí, ó. Coisa boa, né? E aí, Juninho? Só de boa aqui na casinha do nosso pai, né? É, casinha do meu pai aqui. Sempre a gente vem aqui, né? Fazer aquela visita. Exatamente. Lugar muito bom, né? Muito bom e tranquilo. Tem que respeitar o lugar desse. Tem que respeitar, viu? A vida do meu sítio é outra coisa, né? É, cara. Só maravilha, né? Eu vou corrigir aqui pra vocês, viu? Mostra aqui, mostra aqui. E aí, galera, ó. Corrigindo aqui pra vocês a tomate mais conhecida aí como a tomate cereja, né? É. Cereja, galera. Essa tomate aqui, pessoal, que a gente falou no vídeo anterior, que era tomate cajá, pessoal. Mas a gente se enganou, viu? A gente se enganou. Se enganou. Com o nome, né? Com o nome. Mais conhecida como tomate cereja. É chamada tomate cereja, viu? Vou mostrar pra vocês novamente, corrigindo aí. Pedir desculpa, né? É, pedir desculpa aí. O pessoal que assistiu o vídeo anterior, né? É. É isso aí, viu? E aqui também tem um pé de couve, ó. Couve. Isso é muito bom pra comer piscuz, viu? Plateuzinho de milho aqui atrás. É. Platação de milho, pessoal, aqui, ó. Atrás da casinha. Senhor? É, pessoal. Tô indo agora ali naquela pedra lá, pra mostrar a visão aqui pra vocês. Mostrar a visão pra vocês lá de cima daquela pedra lá, pessoal. Quando eu chegar lá, eu tô mostrando. Fazer um videozinho mais completo pra galera aí, né? É, fazer um vídeo aí completo pro pessoal tá vendo aqui, né? As paisagens. É. Só maravilha. Casinha fica ali, né? Da casa. A casa dele fica logo ali de lado e aqui é o roçado dele, ó. Rotação de milho. E já tá seco, né? Acabou já. Tá. Vida simples aqui no site, né? Eita, pessoal. Eu tô vendo um moco aqui. Lá em cima daquela pedra, eu vou puxar no zoom aí pra vocês. Ver se consegue sair no vídeo aí, ó. Mas é muito longe, pessoal. Não dá pra sair, não. A gente tá indo lá agora, né? Tô indo lá naquela pedra lá, pessoal. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. As paisagens aqui. Daqui dá pra mostrar, pessoal. Mas lá de cima, a gente já pega uma visão melhor, ó. Olha que lugar maravilhoso. Lugar muito bom de morar, viu? Serra do Gaspar. Serra do Gaspar. Mugeiro, Paraíba. E aí, pessoal. Esse aqui pra vocês que não conhecem, ó. Esse é o hortelão. Costuma nascer assim em cima dos lajeiros. Isso é bom pra fazer lambedor, viu? Quem conhece aí. E aí, chegando aqui, né? Eita, rapaziada. Olha que coisa linda aí, ó. Visão maravilhosa, né? A visão aqui é muito boa. Em cima de uma pedra. Vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Serra do Gaspar, viu? Mugeiro. Paraíba aqui, pessoal. No interior. Tá vendo? Um lugar maravilhoso. Dia chuvoso aqui. Dublado, né? A chuvinha só de leve. É, pessoal. Isso aqui é a vida simples aqui no interior. Da Paraíba. Esse casinha logo ali embaixo. Aqui no cílio. Tinha um louco aí, era? Acabou de passar. É, rir para resistir, porque dentro do mato ali correndo, né? Para sair no vídeo aqui, não sei o não, pessoal. E aí, pessoal. Quem conhece essa planta aqui do interior, aqui é conhecida como cravatá, né? É, cravatá. É? Eita, visão, pessoal. Casinha do meu pai lá embaixo, lá, ó. É, casinha tá ali, ó. Com a cisterna. Casinha lá embaixo. Eita, maravilha, né? Né, Juninho? Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Muito bom, né? É isso aí. Eita, galera. Agora a gente vai descer do... Lá embaixo. A gente vem mostrar aqui essa... Maravilhosa visão pra vocês aí, ó. Aqui na Serra do Gaspar. Paraíba. Pé de cajá aí do lado, né? Deixa o like. Esse pé de cajá aqui é porque tá no verão, pessoal. Mas... E cai a folha todinha, né? É. Mas quando começar o inverno aqui, fica bem verdinho. É, o mato aqui, ó. Que nem vocês podem ver, ó. Todo seco. Aí no inverno aqui, pessoal, é maravilha, viu? Fica tudo verde. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente tá mostrando mais quando chegar lá embaixo, né? É verdade. Simbora. Simbora. Vamos encerrar o vídeo aí. Recebamos um vídeo aqui no nosso canal. Coisas do Intérmio Oficial. Deixa aquele like. Ajuda aí a fortalecer. E também... Um abraço a todos. Vamos deixar um abraço aí pra todos que deixaram os comentários aí no vídeo anterior, né? É. Um forte abraço, galera. Se sinta abraçado aí por todos nós aqui do canal. E que Deus abençoe cada um de vocês aí que assistem nossos vídeos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Deixa aquele like, beleza? Valeu, pessoal. E para o próximo vídeo. E pra o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém.